Rapaz do céu, e tome cristalzinho hein, hã? Eee, cristal, rapaz, ó, já meteu a latinha inteira já lá hein, essa canecona da torcida campeã aqui, é fera hein, e aí vô, tomar uma, aqui ó, brinda, aô garoto, cristal gente, é realmente uma delícia, delícia, ó o vôzinho, todo dia, cristalzinha, azeitoninha, torcida campeã.